Olá, Deus te abençoe. Oi, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje em todos os nossos templos realizamos quinta de guerra. A primeira reunião acontece às sete da manhã em São Paulo, depois às nove, quinze, dezenove e trinta. Vamos orar. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Disponibiliza um tremendo poder. Quando você ora, as coisas realmente acontecem. Ore. Tire tempo para falar com Deus. Sabe, eu lamento tanto que algumas pessoas têm uma mentalidade que não tem sabedoria nem inteligência nenhuma. Muitos se estivessem buscando a Deus, dedicando a vida ao Senhor, estariam vivendo de uma forma completamente diferente. Eu encontro pessoas gemendo. Mas é uma cegueira. Elas não buscam a Deus. Elas acham que não tem tempo para Deus. E se elas pararem para buscar a Deus, vai ser uma grande perda de tempo. E elas estão perdendo a vida. Estão exaustas. Cansadas. E vemos outras. Que a prioridade é Deus. E tudo flui. Um ano é melhor do que o outro. Elas têm lutas, mas têm progresso. Mas elas têm tempo para Deus. É para orar. É para realizar algo na obra. Para cultuar o Senhor. Tudo gira em torno do Senhor. O Senhor é o centro de tudo. Tudo é feito para Ele. Para agradar a Ele. De acordo com a vontade dEle. Essas pessoas têm paz. Elas têm um sono tranquilo. Elas têm saúde. Elas vencem as adversidades. E estão sempre progredindo. A caminhada tem sido progressiva. Mas por quê? Porque se cumpre essa lei. E que é uma lei ignorada por muitos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Você quer justiça? Você quer vitória? Você quer desfrutar do poder de Deus? Busca em primeiro lugar o reino dos céus. E a sua justiça. Fazer a vontade de Deus. A justiça é fazer a vontade de Deus. E todas as coisas. Tudo que você precisa. Tudo será acrescentado. Você vai desfrutar. Busca Deus. em todos os nossos templos. Quinta de guerra. Orai sem cessar. Diz a Bíblia. Olha o que diz aqui. Em primeira crônicas 11. Vamos ler o 9. E Davi ia se tornando cada vez mais poderoso. Pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Você vai encontrar essa mesma frase. Diversas vezes. Eu poderia ler ela várias vezes para você. Aqui, ali, está aqui, está ali, registrado. Por quê? Por que isso ficou registrado? E essa mesma frase você encontra em vários textos. Para deixar bem claro. Primeiro que a caminhada de uma pessoa tem que ser progressiva. Não pode ser de altos e baixos. Para mostrar que quando a vida de uma pessoa não se estabelece em vitórias, tem algo errado. Porque é desta forma que tem que caminhar. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E quando não é assim, tem algo errado. Por que que ele se tornou cada vez mais poderoso? Porque o Senhor era com ele. Quando o Senhor é com uma pessoa, é cada vez mais, cada vez mais, e ele faz de novo e de novo. Como outro dia eu falei. Ele secou o mar com Moisés para o povo passar. Secou o Jordão com Josué para o povo passar. Secou com Elias. Secou com Eliseu. Deus não fez só uma vez. Ele é o mesmo. Ele continua pronto. Prontíssimo. Ele está pronto a fazer. Ele faz. De novo. Ele não honrou só o Davi. Ele honrou muito os outros. A Bíblia diz que Ezequias se tornou um homem forte, poderoso, bem sucedido, próspero, porque ele temeu o Senhor. A Bíblia diz que o Zias se tornou poderoso porque o Senhor foi com ele. Depois o orgulho provocou a sua queda. Mas enquanto ele estava temendo o Senhor, ele só progrediu. Então quando o Senhor é com uma pessoa, ela é abençoada, ela é prosperada, ela é honrada, exaltada, promovida. Ela tem lutas. Você não vai encontrar a vida do Davi livre, isenta de batalhas. Não, esse homem passou, Davi passou por batalhas e batalhas. Mas ele foi vencendo. Ele venceu todas. Como está na Bíblia? Em todas as coisas, em todas as coisas, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Mas o que me chama a atenção é que essa mesma frase nós encontramos. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso porque o Senhor era com ele. De novo. E o Davi foi se tornando cada vez mais poderoso porque o Senhor era com ele. E de novo. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso porque o Senhor era com ele. Ficou registrado para mostrar para as pessoas. Por que o Davi vencia? Porque o Senhor era com ele. E o Davi sempre vencia porque o Senhor era com ele. E o Davi foi se tornando cada vez, 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 cada vez. Mais forte. Mais poderoso. Mais honrado. Deus o colocou por cabeça e o transformou no soberano de Israel. E ele não era nada. Como você sabe, nem o pai dele, quando Samuel foi para ungir o novo rei de Israel, lembrou dele. Nós percebemos que ele não era uma pessoa de crédito. As pessoas não estavam, não davam crédito a ele. O pai não lembrou dele. O irmão mais velho era implicado com ele. E falou coisas fortes para ele. Mas Deus escolheu ele. E o motivo foi porque Deus disse. Porque esse homem era um homem segundo o seu coração. E uma pessoa que é segundo o coração de Deus, é aquela pessoa que é capaz de obedecer a Deus em qualquer situação. Quando é difícil. Quando não faz sentido. Quando não tem vontade. Quando não tem nenhum sentimento apoiando. Quando parece que não vai ganhar nada com aquilo. Não está fluindo em nada. E a pessoa está lá. Deus mandou fazer, eu vou fazer. A pessoa que é segundo o coração de Deus, é aquela que é capaz de obedecer a Deus em tudo. Em qualquer situação, em qualquer momento da vida. Ela obedece a Deus. E o que acontece quando uma pessoa obedece a Deus? Deus é com ela. E o que acontece quando Deus é com uma pessoa? Ela só progredir. Você quer progredir? Deus tem que ser com você. Quando Deus é com uma pessoa, ela progrede. E o que a gente faz para Deus ser com a gente? Obedece. E quando a gente obedece, Deus é com a gente. E quando Deus é com a gente, a gente progrede. Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Mas sabe o que que acontece? Talvez o seu problema não é falta de ouvir a palavra. Agora, você tem ouvido. Mas entra, talvez, mais o que é ruim do que o que é bom. Ou, você até hoje não se livrou de muitas coisas que estão aí dentro enraizadas. Você não arrancou. Talvez você está ouvindo. Mas você não crê realmente. Não entra de forma revelada. Porque você não dá lugar. Você precisa rejeitar toda dúvida e incredulidade. Porque nós sabemos que a incredulidade é uma pedra no caminho das pessoas. É o grande impedimento. Da vida de tantas pessoas. Tem sido um grande impedimento. Você não vence quando você duvida. Quando você é negativo. Você não vai vencer. Não vai. Você precisa criar. E você precisa, sim, ter Deus acima de tudo na sua vida. E focalizar esse alvo. Que é agradar a Deus. Eu vou fazer o que for preciso. Eu vou agradar a Deus. Eu tenho que me humilhar. Eu vou me humilhar. Eu tenho que ceder para isso. Eu vou ceder. Eu tenho que me curvar. Eu vou me curvar. Eu tenho que perseverar nesse lugar aqui difícil. Eu vou perseverar. Deus me quer agora um tempo num lugar difícil. Eu vou ficar o tempo que ele quiser que eu fique. Eu não tenho sentimento nenhum me apoiando para eu fazer isso. Mas eu vou fazer. Porque eu sei que Deus espera isso de mim. Davi era assim. Ele perdoava. Ele passava por cima de situações. Tudo por amor a Deus. Ele fazia o que é certo. Independente de qualquer coisa. Mesmo quando aquilo ia contra ele. Parecia que ia prejudicá-lo. Mas por amor a Deus, ele fazia. Então, obedecer a Deus. Faz com que Deus seja com você. E se Deus for com você. Você vai se tornar cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Forte. Poderoso. Honrado. Vai obter de Deus mais promoções. Mais conquistas. Mais avanços. Mais poder. É estranhíssimo. Quando uma pessoa diz. Ah, a minha vida não vai. A minha vida é de altos e baixos. A minha vida não está fluindo. Não é. Não está certo. Não é o fluxo normal. Entendeu? Não é assim que acontece. Não. O fluxo normal. É cada vez mais. Progresso. Conquistas. Avanços. Um pouco hoje. Um pouco amanhã. Sempre assim. A cabeça abrindo mais. Amadurecendo mais. Amadurecendo mais. E conquistando mais. E dando mais passos. De fé. E avançando mais. Sempre mais. Cada vez mais. Não é cada vez menos. Ou estagnação. Nem menos. Nem. Uma coisa parada. É cada vez mais. Está sempre. em andamento. Em evolução. Você sempre tem progresso. E Davi ia se tornando. Cada vez mais poderoso. Porque o Senhor era com ele. Quando o Senhor é com a gente. Você vence. Quando o Senhor é. com uma pessoa. Ela vence. Quem vai vencer? Aquele que tem o Senhor. Como o seu Deus. Se o Senhor é o seu Deus. Você vai vencer. Quem vence. Sempre. É aquele que tem o Senhor. Como o seu Deus. Está entendendo? Então. Preste muita atenção. Quando o Senhor é com uma pessoa. É cada vez mais. Mais força. Mais visão. Mais progresso. Mais avanços. Mais conquistas. Mais. Ela vai tendo mais avanços na vida dela. A caminhada é progressiva. Ela sempre está indo para um lugar mais alto. Ela tem revelações maiores. Ela tem conquistas maiores. Ela dá cada vez mais passos de fé. Passos maiores. Ela amadurece. Ela cresce. Tudo. Tudo na vida dela. Está sempre. Crescendo. Aumentando. Progredindo. Foi assim na vida do Davi. À medida que ele. Foi se aproximando de Deus. E Deus teve condições. De ser com ele. Porque ele deu condições para Deus ser com ele. E quando nós damos condições para Deus agir na nossa vida. Ser conosco. Nós somos abençoados. Ele deu condições para Deus ser com ele. E Deus foi com ele. E quando Deus é com uma pessoa. Ela progride. É cada vez mais. Mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Cresce. Cresce. Avança. Conquista. Cresce. 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 Cada vez mais poderoso. Ele foi se tornando cada vez mais. Cada vez mais. Poderoso. Porque o Senhor era com ele. Esse é o segredo. Se o Senhor for com você. Você só vai progredir. E o que faz. É. Com que o Senhor seja com uma pessoa. Obedecê-lo radicalmente. Se dói. Se lance. No Senhor. E você vai ver Deus agindo na sua vida. Dia após dia. Com mais força. Cada vez mais. Se crer e desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo. Que queira que receba oração. Eu volto já. Para nós orarmos. Ana Cláudia e Ana Beatriz. Vocês vieram para o Ministério da Mudança de Vida. Muito pequenas. E tem estado conosco. Já há muitos anos. Vocês podem me dizer. Que vocês veem. Diferença na vida de vocês. Por ter aprendido. Tão cedo. A prática da palavra. Claro. Tem uma diferença. Assim. Absurda. A gente. Desde pequena. Aprendeu a palavra. Então. A gente não segue nada. Dos padrões do mundo. Tudo que a gente faz. A gente. Ora antes. A gente busca. A direção de Deus. E é por isso. Que a gente tem. Conseguido alcançar tantas coisas. Tem conseguido. Não só alcançar. Como estabelecer coisas. Porque a gente. Não se preocupa. Em. Olhar. Limites do mundo. A gente só se preocupa. Em fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. E mesmo. Tão jovens. Vocês já aprenderam isso. Muito cedo. E tem conseguido colher. Muitos resultados disso. Não é verdade. Cláudia. É verdade. Eu só tenho que agradecer a Deus. Porque tudo que eu tenho. E minha família tem. É graças a Deus. A gente tem orado muito. Porque a gente venceu. E prosperar na presença de Deus. Porque a gente venceu muitas coisas. Ganhou várias coisas. É só graças a Deus. Vocês me disseram agora há pouco. Que a escola que vocês estudam hoje. Vocês colocaram no projeto de vocês. Durante alguns anos. Que vocês gostariam de ter uma condição. De estudo melhor. E vocês insistiram em oração. E um milagre aconteceu. É verdade? É verdade. A gente conseguiu entrar numa escola. Que para ganhar bolsa. Tinha um processo muito rigoroso. E na época que a gente entrou. Ninguém estava conseguindo entrar. Com bolsa integral. E a gente conseguiu a bolsa integral. Assim, só falando com o diretor. Indo na assistente social. Deus abriu portas. Deus fez com que eles não olhassem. Para não limitassem a gente. Não olhassem para a gente. Do mesmo jeito que eles estavam olhando. Para as outras pessoas. Deus realmente abriu aquela porta para a gente. E além de entrar. Como você mesma disse. Vocês tiveram que estabelecer. Todos os anos vocês tem que orar. Em um determinado período. Para que aquela bolsa se mantenha. Isso é verdade? Sim. A gente tem que orar todo final de ano. E a gente até agora. Em três anos. Vai fazer quatro anos que a gente está lá. A gente não teve que fazer. Prova de readmissão de bolsa. A gente só tem que renovar a bolsa. Com os papéis que eles mandam para a gente. E todo ano a gente não tem dificuldade nenhuma. Por causa das orações. Para reestabelecer a bolsa para o ano seguinte. Fora isso. Você me disse que o ano passado. Você trabalhou o ano todo. E também foi fruto de oração. É isso mesmo? Sim. Ano passado eu prestei um concurso público. E que alcançava todo o estado de São Paulo. Para conseguir um estágio remunerado. Para ensino médio e para ensino superior. E eu consegui passar em 17º lugar de Rio Preto. E próximo de 70 no estado de São Paulo. De 30 questões eu acertei 28. Consegui me colocar bem. E isso abriu portas para mim. Porque quem se classificava melhor. Conseguia escolher primeiro o lugar que ia ficar. E por isso eu consegui. Um lugar perto da minha casa. E que tinha um salário muito bom. Foi uma benção na minha vida. Porque eu adquiri experiência de trabalho. E também porque eu aprendi a administrar meu dinheiro. E tudo isso foi fruto de oração. E você, o ano passado, trabalhou o ano todo. Mas esse ano, como está fazendo a escola, o período integral. Pôde até recusar essa porta de trabalho. Eu podia continuar até o final desse ano. Mas Deus colocou a escola em período integral para mim. Porque ano passado eles fizeram a experiência. Não sabiam se ia ficar ou não. Mas foi uma benção. Porque agora eu tenho aulas extras. Que me preparam para o vestibular. E eu pude recusar essa porta de emprego. E Deus tem suprido. Apesar de eu não estar trabalhando. Deus tem suprido. Abrindo portas para minha mãe. Poder suprir o que eu supria com o meu salário. Cláudia, qual foi o seu maior crescimento? Que você me disse agora há pouco. Foi a consagração no começo do ano. Para o diaconato. Que eu orei por muito tempo. Porque eu cresci mais e mais na obra. Porque para mim eu não tinha feito muita coisa. Mas eu estou orando muito a Deus para crescer e crescer mais. Porque é só Ele que consegue fazer eu crescer e eu. E o diaconato agora para mim é a melhor coisa na minha vida. Porque eu sei que eu estou crescendo e fazendo de tudo para crescer mais na obra dele. Aquelas meninas que chegaram aqui com uma condição bem simples. Hoje tem tido oportunidades lindas e tem vivido uma vida completamente diferente daquelas que vocês imaginavam. Vocês acreditam que o que vocês vivem hoje é fruto de tudo que vocês têm aprendido. Que vocês têm recebido do altar. A direção que nós recebemos de Deus através da palavra. Sibeli, eu posso dizer para você que se eu não estivesse no ministério, a gente não teria condições nenhuma de estudar onde a gente estuda, de conseguir trabalho. Na verdade a gente teria que trabalhar para poder suprir as necessidades da nossa casa. Mas a gente não teria visão. A gente não teria a base que a gente tem. Porque nossa mente ia estar focada somente em resolver problemas que são momentâneos, da situação financeira que minha família enfrentava quando a gente chegou. E a gente jamais teria essa visão de querer um ensino superior, de querer sair da escola pública para a escola particular. Nada desse tipo. A gente só quer coisas grandes agora. Aprender a projetar e conquistar. Sim, é verdade. Eu só tenho que agradecer ao Deus porque como a gente chegou aqui no ministério, foi uma coisa difícil. A nossa vida como estava antes foi totalmente transformada, graças a Deus. E hoje a gente está crescendo. Hoje a minha irmã está no último ano do colégio e tenho certeza que ano que vem ela vai entrar na faculdade que ela quer. Eu tenho mais dois anos, mas eu vou orar para conseguir o que eu quero. Porque minha mãe mesmo disse, ela não quer que a gente viva com o que ela viveu quando criança. Porque ela teve que trabalhar e a gente não está precisando. A gente só tem que orar e agradecer a Deus por o que Ele tem feito, o que Ele vai fazer na nossa vida. Mas vocês têm uma diferença. Vocês desde muito cedo aprenderam a pagar o preço. Vocês podem dizer para essa pessoa que nos ouvem que vocês aprenderam a sacrificar para Deus. Vocês não vivem as práticas do mundo, mas vocês vivem uma vida de sacrifício. Quando eu digo de oração, de jejum, de busca no altar, de busca de Deus. Isso é verdade, Cláudia? Isso é verdade. Eu falo para essa pessoa que está ouvindo a gente, que ela tem que orar e se informar em Deus. Porque é Deus que pode fazer, ninguém pode. O que o homem não pode fazer, Deus faz além. Deus faz com que a pessoa lá do fundo, Ele põe lá em cima, Ele faz essa pessoa crescer. Então a pessoa tem que se formar em Deus, agradece a Deus por tudo o que Ele tem feito e o que Ele vai fazer na vida dela. O que o Ministério Mudança de Vida representa para vocês? O Ministério Mudança de Vida é a base, é o nosso guia. Ele que mostrou esse Deus tão grande, esse Deus que pode fazer tanto na nossa vida. E que é tão bom com a gente, por ter chamado a gente, por ter escolhido a gente, trazido a gente até aqui. E ter feito tanto na nossa vida. Felizes? Sim, muito felizes, graças a Deus. Eu e minha família, minha irmã, estamos muito felizes. Eu só tenho que agradecer a Deus. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, eu oro para que essa pessoa se vista dessa mensagem. Que ela possua na vida dela. Que entre de forma revelada. Que ela entenda agora, aquilo que ela não estava entendendo. Que os olhos dela sejam abertos. Senhor, que aconteça essa explosão dentro dela. Que essa palavra seja revelada. Que ela entenda. Esse é o segredo. O Senhor, quando o Senhor é com uma pessoa, ela só progride. Então, quando ela está estagnada e retrocedendo, vivendo nesse vai e vem, tem algo. Mas tem algo muito errado. Porque quando nós damos condições para o Senhor agir, o Senhor é conosco. E quando o Senhor é com uma pessoa, ela só progride. Então, que ela se lance no Senhor. Que ela dê tempo ao Senhor. Que ela se aproxime do Senhor. Que ela se volte para o Senhor com toda a força. Porque ela vai ser honrada. E é maravilhoso quando nós vemos os resultados. Nós vemos a ação do Senhor na nossa vida. Nós temos mais e mais vontade de te agradar. Cubra todos com teu sangue. Fortaleça. Alegra. Cada coração que está aí abatido. Que essa palavra chegue até essa pessoa como um grande renovo. Abençoa. Dá a resposta para cada um que está orando comigo. Eu peço, meu Deus, vitórias para todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. E peço as definições. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Que elas sejam muito, mas muito abençoadas. Prospera os nossos amigos, Senhor, semeadores. Prospera os semeadores. Abra as portas para os semeadores. Exalta os semeadores. Porque são pessoas fiéis que têm abençoado a tua obra, Senhor. Eu peço que o Senhor levante cada um com força, dê visão, direção, criatividade. Desperta mais semeadores. Levanta mais pessoas para dar esse passo de fé que é transformador. Eu peço que o Senhor visite cada lar com respostas. Eu peço mudanças. Eu peço milagres. Eu peço força. Eu peço uma visão renovada. Que essa pessoa receba o poder nesse momento que ela precisa para se levantar e viver de forma diferente. Que ela se aproxime do Senhor agora com mais força. Em nome de Jesus. Obrigada por tudo, meu Deus. Peço as suas bênçãos sobre cada um e dou a cada um a minha bênção. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. O número do Descrevida é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Celso Garcia, 7, 7, 7, Nubrais, é onde eu fico. E onde vou estar domingo às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E teremos batismo. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, condenado. Faça uma aliança com o Senhor. Jesus está voltando. Conte conosco. Do Ministério Mudança de Vida. Lembre-se, você não está só. Tem Jesus e tem a nós. Sim, tem a nós. Estamos aqui para te ajudar e podemos. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri